Oficialmente o cinturão dos números está encerrado, depois que os camisa 32 derrotaram na sequência os número 23, os número 13, os número 11, os número 33 e os número 34, 5 títulos, 5 cinturões seguidos, eu decidi aposentar de vez o cinturão dos números, porque eu acho que nenhum número, nenhuma seleção de nenhum número vai conseguir derrotar a seleção dos camisa 32. Mas eu queria continuar fazendo simulações, eu não sei se é divertido para vocês, mas para mim é. E qual foi a ideia que eu tive? Não são os cinturões das décadas, que nem vocês me pediram, porque esta simulação acabaria muito rápido, são poucas décadas da NBA, eu tive a ideia do cinturão das letras, mas afinal o que é o cinturão das letras? São duelos cujos jogadores da seleção começam todos com a mesma letra, o sobrenome começa com a mesma letra, é claro. As primeiras letras escolhidas por mim para o primeiro cinturão das letras foram as letras P de Pato e L de Lagoa. Por quê? Não sei, eu pensei em letras que teriam uma seleção interessante para duelar entre si, e definitivamente eu não quis escolher a letra J, porque senão a seleção do J seria igual a seleção dos 32 no cinturão dos números, porque tem LeBron James, tem Michael Jordan, tem Magic Johnson, dentre outros o J, eu deixo para depois. De repente, se algum time e alguma seleção de letras estiver ganhando 3, 4, 5 seguidas, aí eles vão ter a letra J como desafiante derradeiro. Voltando, eu vou mostrar para vocês as seleções das letras P e L que eu fiz, 5 titulares e 7 reservas, e depois a profundidade do elenco, o Depth Chart, mais ou menos quantos minutos cada jogador vai jogar nessa simulação. Eu criei uma regra nova, cada jogador é obrigado a jogar no mínimo 10 minutos e no máximo 30 minutos, para haver um equilíbrio maior entre os times. Talvez esse vídeo fique um pouco longo demais, porque eu vou apresentar duas seleções, mas a partir do segundo cinturão das letras, aí é claro, eu apresento apenas a seleção do desafio. Então, aí vai começando com os titulares da letra P, o armador que eu escolhi é Chris Paul, com uma longa jornada em Hornets, Clippers, Rockets e hoje sendo o grande líder do Thunder. O shooting guard é Drajan Petrovic, que morreu de uma forma trágica antes da hora enquanto jogador e All-NBA Third Teamer do New Jersey Nets. O ala é o seis vezes campeão pelo Chicago Bulls, Scottie Pippen. O power forward é Bob Pettit, que já teve temporadas com mais de 30 pontos por jogo em média lá nos anos 50 e 60. E o pivô é The Chief, o chefe Robert Parrish, tricampeão com o Boston Celtics. Os reservas da letra P na tela, point guards Gary Payton, simplesmente Gary Payton e Tony Parker. Shooting guard Jeff Petrie, small forwards tem Paul Pierce e também Jim Pollard da época do Minneapolis Lakers. O power forward é Chris Tapps Porzingis e o pivô reserva é Sam Perkins. Vamos à seleção da letra L. Temos dois jogadores pegando fogo na NBA atualmente. O armador Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, MVP da bolha. E o small forward Kawhi Leonard, melhor jogador do Los Angeles Clippers. De shooting guard eu coloquei Reggie Lewis, que vinha numa ótima sequência de temporadas pelo Boston Celtics. Era um all-star quando também morreu precocemente. O power forward é Jerry Lucas, que fez a carreira no Royals, hoje Kings. E o pivô Bob Lanier, que jogou tanto pelo Detroit Pistons quanto pelo Milwaukee Bucks. Os reservas da letra L tem point guard Kyle Lowry, hoje no Toronto Raptors. O combo guard do primeiro senhor triple-double, o segundo talvez depois do Oscar Robertson. Fat liver, shooting guard Zach Lavin, que vem de uma temporada de 25 pontos por jogo no Chicago Bulls. Também do Chicago Bulls o ala Bob Love, que tem seu número 10 aposentado em Chicago. Rudy LaRusso, da época de Minneapolis e também o início do Los Angeles Lakers, é um dos power forwards. Kevin Love, que foi uma estrela da NBA, principalmente na época de Minnesota Timberwolves, é o outro power forward. E o pivô é o bad boy Bill Lambert, do Detroit Pistons. E agora vamos para a tela de simulação no What If Sports. Vou abrir o depth chart primeiro da letra L. Eu coloquei Damian Lillard com 28 minutos na armação, 18 minutos para Kyle Lowry e 2 para Fat liver. De shooting guard, 22 para Reggie Lewis, mais 14 para Fat liver e 12 para Zach Lavin. Small forward, 30 minutos, que é o máximo que eu estipulei para Kawhi Leonard. 14 para Bob Love e 4 para Rudy LaRusso. De power forward, 24 para Jerry Lucas, 18 para Kevin Love e mais 6 para LaRusso. E de pivô, 24 para Bob Lanier, 18 para Bill Lombier e mais 6 para Kevin Love. E o depth chart da letra P é esse. De armador temos muitos bons armadores, 24 minutos para Chris Paul, 20 para Gary Payton e 4 para Tony Parker, que vai jogar também 6 de small forward, onde teremos 24 para Petrovic, 12 para Jeff Petrie e 6 para Paul Pierce. E agora vamos, enfim, depois de tanta explicação, depois de alguns minutos de vídeo, vamos, enfim, para a simulação do primeiro cinturão das letras. Mas como que eu decidi o Home e o Away? Eu joguei essa moedinha para cima, esta moeda de 1 real. Quem ganhou o mano de quadra foi a letra P. Eu joguei antes de começar a gravar. Então a letra P joga os jogos 1, 2, 5 e 7 em casa e a letra L joga os jogos 3, 4 e 6 em casa. Prontos para a simulação? Vamos lá. Primeiro cinturão das letras Play Game. Vocês já sabem como funciona, né? Vocês já viram meus vídeos do cinturão dos números. E o primeiro jogo vai para o time da casa. A letra P vence por 1 ponto na prorrogação. Vejam aqui, 11 a 10 na prorrogação, 108 a 107. Vamos ver os destaques. A letra L, os derrotados. Kawhi Leonard, 16 pontos, 9 assistências. Tivemos também 16 pontos de Bob Lanier, mais 15 de Damian Lillard, mais 14 de Jerry Lucas, mais 10 de Kevin Love. 10 cabotes de Bill Lambir. Foi um time bem equilibrado com a sua pontuação. E na letra P, o cestinha foi Bob Perit. Ele, 24 pontos. Tivemos também 17 para Drajan Petrovic. Apenas uma bola de 3. 10 pontos e 10 cabotes de um double-double do chefe Robert Parrish. E mais 15 pontos para Kristaps Porzingis, o melhor jogador da partida. Bob Perit da letra P. O P vence o jogo em casa. 1 a 0 para a letra P em cima da letra L. Vamos para o segundo jogo desta simulação. Letra P e letra L, que promete ser equilibrada. E a letra L rouba uma vitória fora de casa. 104 a 90 para a letra L. Uma vitória até com certa facilidade, que foi uma vitória construída no primeiro quarto. 27 a 15 no primeiro quarto para a letra L. Vamos aos vencedores. Temos um double-double de Jerry Lucas. 12 pontos e 10 cabotes. Temos 19 pontos de Damian Lillard. 18 de Kawhi. Temos 15 pontos de Kyle Lowry, vindo do banco de reservas em 19 minutos. E pelo lado da letra P, derrotada em casa. 21 pontos e 14 rebotes de Bob Perit, que havia sido o melhor jogador do jogo anterior. Um double-double de 15 pontos e 11 assistências para Chris Paul. Temos 10 pontos de Parrish, 10 pontos de Pippen, 10 pontos de Paul Pierce, vindo do banco. Jogador da partida, Damian Lillard, da letra L. 1 a 1 nesta série. Dois jogos na casa da letra P. Uma vitória para cada time. Vamos agora inverter. Vocês sabem que agora eu invirto aqui. E o time da casa agora é a letra L. Vamos simular. 1 a 1, série empatada. Um blowout para o time da casa, que é a letra L, que abre 2 a 1 na série. 128 a 97, 31 pontos de vantagem. Que vitória! Nos derrotados da letra P, tivemos 15 pontos de Robert Perit, 17 de Chris Paul. Ninguém mais fez mais do que 10 pontos. Pela letra L, pelos vencedores. Olha quantos jogadores com mais de 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores com mais de 10 pontos. 18 de Kawhi, o cestinha do time. 16 de Reggie Lewis. Temos 14 pontos de Jerry Lucas e Bob Lanier. 13 pontos de Zach Lavin. Um double-double de Jerry Lucas também com 16 rebotes. 10 assistentes de Kawhi, uma paita de uma vitória da letra L. Jogador da partida, Jerry Lucas. Então, neste momento, 2 a 1 para a letra L, que vai jogar o jogo 4 em casa. Pode abrir 3 a 1. A gente sabe que um 3 a 1 é muito difícil de ser virado, mas já foi 12 vezes na história da NBA. A última vez, o Denver Nuggets, há alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Vamos então para o jogo 4. É, e aparentemente a seleção da letra L está bem melhor. Mais um blowout. 105 a 79. 3 a 1 na série. Vejam isso. O segundo quarto foi 25 a 10. Vamos ver os derrotados, como eles foram. Ninguém marcou mais que os 12 pontos de Robert Parrish. 11 pontos de Gary Payton e Paul Pierce, vindo do banco de reservas. Ninguém mais fez mais do que 10 pontos. Ninguém pegou 10 rebotes. Ninguém deu 10 assistências. A seleção dos letra P não está muito boa. E os vencedores, quase campeões. Letra L, 20 pontos para Kawhi Leonard. 14 para Kevin Love, com 9 rebotes. E 13 pontos para Red Lewis, 10 para Kyle Lowry. Então nós temos, neste instante, 3 a 1 para a letra L. Vamos inverter. E vamos para o jogo 5. Uma vitória fora de casa pode dar o título do primeiro cinturão das letras para a letra L. De Kawhi Leonard, de Damian Lillard, de Bob Lanier. Vamos então para a simulação do jogo 5. Podemos ter a definição da série agora. E os visitantes vencem. 104 a 95 e fecham a série. Não achei que ia ser tão disparelha, mas uma série 4 a 1. Vamos para os vencedores fora de casa, o jogo. 9 pontos de vantagem. Damian Lillard, 24 pontos. Bob Lanier pegou 12 rebotes. 22 pontos de Kawhi Leonard, 11 pontos de Kevin Love. Uma vitória, de certa forma, tranquila. Na verdade, foi no último quarto decidida. 35 a 23 no último quarto pela letra P. 14 pontos de Piper, um double-double de 15 pontos e 10 rebotes para Bob Padditt. 12 pontos para Chris Paul, com 8 assistências. 13 para Porzingis, 10 para Chris Paul. Jogador da partida, Kawhi Leonard. A letra L vence 4 jogos a 1, o chamado Dushbag Sweep. O que é um Dushbag Sweep? É aquela varrida do fio da puta. Eu já falei sobre ela no vídeo anterior. É quando o time melhor deixa o time pior ganhar a primeira partida para eles acharem que tem alguma chance. Aí eles vão lá e pá, varrem depois. 4 a 1. Foi isso que aconteceu. Parabéns para a letra L, letra vencedora do primeiro cinturão das letras aqui no Bunchakalaka. Logo mais, então, vai ter o segundo cinturão. Alguma outra letra vai desafiar a letra L. Se vocês têm alguma sugestão legal que não seja a letra J, porque eu acho que quando os J ganharem o cinturão, eles não perdem nunca mais. Alguma outra sugestão de letra, sugestão de letra, digam aí nos comentários. Valeu quem assistiu a mais esse vídeo. Não me seguem no Instagram do Bunchakalaka, Bunchakalern. Não me seguem na Twitch do Bunchakalaka, Bunchakalive. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Até lá.